Qual foi a maior missão que vocês lembram assim? A maior missão é estar junto até hoje, mano. Não tem missão maior do que essa. A missão, a maior missão é estar junto, permanecer junto, se amar. Tá ligado? Não é estar com a pessoa por interesse próprio. Não. Porque é gostar, ter prazer de estar. Tá ligado? Quando eu tô do lado do Brau, eu tenho prazer de estar do lado dele. E eu entendo que é uma oportunidade de eu estar do lado dele. Quando eu tô do lado do KLJ, eu entendo que é um momento precioso de eu estar com o KLJ, ouvindo. Tá ligado? Quando eu tô com o Cocão, é um lado pá, que é um cara que é fechado, que ao mesmo tempo é divertido, troca umas ideias, não troca. Entendeu? Então, é um complemento, mano. Sempre um puxando o outro. Então, a maior missão do Racionais é estar junto. Porque, através da gente estar junto, a gente ramifica muita coisa. Se a gente tivesse cada um em uma ponta, talvez ramificando sim que a gente consegue. Mas o Racionais ramifica muita coisa. Então, nossa maior missão é permanecer junto. Eu não tenho um show maior, disco maior, música maior, foto melhor. Não. A maior missão é estar junto, permanecer se amando, se respeitando. São 33 anos de se respeitando e se amando. Não que não teve guerra, que nós somos quatro caras que tá pronto pra guerra. Mas, dentro da linha do respeito de cada um. Bom. Pá. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.